Bom, sejam meus amigos, tô gravando aqui direto do umbral agora Quer dizer pra vocês que eu tô fora do corpo, no umbral aqui Tem uma sujeira ali e tal, brincadeira, eu tô gravando numa praia Tentei ficar de contra o vento aqui, se vocês não vão conseguir ouvir À noite, eu tava de bobeira ali, né, fica meio sombrio, né, faca umbral E aqui, ó, né, vamos ver junto, eu vou aumentar aqui a lanterninha Nós vamos gravar junto aqui, tentar fazer com que fique a iluminada assim, né Bom, eu vou contar duas experiências aqui, né, que eu tive essas duas últimas noites Não é bem experiência umbralina não, mas foi bem interessante Eu tive uma comprovação de experiência com minha esposa Ontem, anteontem, foi ontem e essa noite passada Eu tive projetado com o Wagner Borges e com o Dalton E me foi comprovada, ele inclusive nem deixou divulgar, mas eu já tô divulgando uma coisa que tá acontecendo no mundo espiritual A primeira experiência, se fala que eu não sei o tamanho, né, deve ter gente ali fora Mas vamos lá A primeira experiência que eu tive foi assim, eu tava com minha esposa, eu tava lúcido É, quer dizer, eu tava tão lúcido que eu não ligava mais por estar fora do corpo É quando você expande a consciência de um jeito que você não se importa mais por estar no mundo espiritual, sabe Simplesmente você não se importa Você tá fora do corpo e aquilo é normal Inclusive, o anormal é você achar Deixa eu tentar travar o microfone aqui por causa do vento Você tentar achar que essa lucidez que nós temos aqui no corpo Que é o que, digamos que Que você, ah não, tá fora do corpo É essa limitação que a gente acha que é a lucidez no corpo Na verdade é uma limitação Que quando você expande a lucidez no corpo astral, no cérebro astral A expansão é muito forte É muito diferente Então tá, eu A gente ia pra uma cidade espiritual Eu e ela Segundo, ela se lembra de outras pessoas Pelo menos no momento da praia Mas nessa hora só tava eu e ela Pelo menos assim Eu não consigo me lembrar dessas outras duas pessoas que ela se referiu Chamada Amigo Era uma cidade espiritual tão legal que chamava-se Amigo E a gente chegou nesse lugar Era muito bonita Era muito cheia de mato, de florestas Tô tentando fazer isso aqui pra segurar o microfone aqui Senão o vento vai atrasar Ainda deve estar atrapalhando inclusive Mas vamos lá E a gente entrou no mar Pra tomar um banho Porque a água era muita Ela tava um pouco confusa Ela não tava lúcida 100% lúcida Mas tava relativamente consciente Entramos no mar E vou ver se eu gravo aqui assim Fazer assim Que assim ao contrário Aqui assim ó Bota Na terra aqui mesmo Depois ali Pronto Porque assim o microfone não atrapalha Pra melhorar Aí entrei no Entramos no mar E távamos com uma energia maravilhosa Não era uma projeção assim pra amparo Era simplesmente uma cidade espiritual E no meio dessa situação toda A gente começou a relaxar ali Aproveitando a oportunidade Eu já vinha de outras projeções aí Nessa mesma noite Eu tive mais uma de amparo Foi uma de amparo e uma com a mãe Com o amigo meu ícaro Eu não sei qual é a sequência dela Aí num dado momento Não sei por qual motivo Passou um avião bem rente A minha cabeça E pousou na areia Um avião grande mesmo Sabe Mas era um avião aquele Que tipo que pousava Meio água Meio areia Eu nunca tinha visto aquele não E eu corri pra direção ao avião E larguei ela na praia Tomando banho Nas ondas Mas tava tranquilo As ondas estavam fortes Mas não era aquela coisa De umbral Que a gente tinha medo Deixa eu trocar a mão Que isso não dá Aí ela veio correndo Na minha direção Preocupada Não tava tão lúcida Porque eu tava perto do avião Eu falei Não, calma Tá tranquilo Tá fora do corpo E Laura ficava relembrando Aí acordamos de manhã Até aí As outras experiências De amparo Fui sozinho Normal Aí acordei de manhã Pra ir pra trabalhar Ela ia comigo E comentei com ela Ela falou comigo Eu já tava lembrando Mas eu não falo Logo das minhas experiências Pra não ficar Pra deixar Pra eu não confirmar o registro Digamos assim Quando eu começo a falar É como se eu estivesse Armazenando a informação E talvez Perca a conexão Com o que foi Então eu deixo A mente tranquila Pra captar O que aconteceu No cérebro do corpo astral Aí ela chegou Eu estive no Paraguai Eu entendi Paraguai Eu falei Não Eu sonhei contigo no Paraguai Não Eu sonhei Aí eu falei Não Eu não sonhei Eu estive lúcido Com você Numa praia Aí ela parou Assim Ficou me olhando Meio que branca Assim Lúcido com você Numa praia E Eu tava no mar A gente tava no mar Uma hora Pousou um avião Aí ela perdeu a cor Ela ficou branca Pálida Porque mentira Ela largou tudo Assim né Travou assim De manhã Para assim Cai o queixo Saulo Eu não acredito Eu falei assim Como foi Ela expliquei pra ela tudo Ela caiu Porque ela lembra Exatamente Do avião pousando Ela corria Atrás de mim Quais são as chances De duas pessoas Lembrarem Uma praia Tudo bem Mas dentro de uma praia Um avião que vem De dentro do mar Pousa na areia Tinha umas ondas Eu e ela Dentro do mar Eu corro Em direção à areia No caso Vejo Ela vem preocupada Com a mesma coisa O ambiente Eu sou capaz De desenhar O ambiente aqui A outra experiência Que eu tive essa noite Foi Tava eu E primeiro Chegou o Lázaro Freire O Lázaro Nós tivemos Uma pequena Bobagem No passado Em relação A tentativa De junção Do GVA Com a Voadores Que é um grupo Que nós somos amigos Somos irmãos Os dois Sempre fomos juntos Unidos Eu já ajudei Fui moderador E muitos amigos meus Por causa do GVA Hoje são moderadores Da Voadores Que foram comigo Na época Na junção Mas enfim Aí ele foi lá Fala Saulo Pô Tá tudo tranquilo Não tivemos problema No passado Somos amigos Brincou comigo Assim numa boa Foi sair e foi embora Tanto que eu mandei E-mail pra ele Ele falou Que problema Que nós tivemos Ele falou Brincando assim Com mim Como se realmente Aquilo foi exatamente Isso que ele fez lá Como se fosse entrar lá Pra apertar minha mão Falar Sou seu amigo E tal Aí depois eu fui No mesmo ambiente Chegou o Wagner Eu tava nesse ambiente E que o Lázaro Sabia que eu tava lá Ele entrou E depois entrou o Wagner O Wagner entrou Com o livro na mão E ele tava com o amparador Dele lá invisível Eu não conseguia ver Normal Eu não sei Não tenho certeza Deixa eu ver se tem algum bicho Aqui Senão eu vou me pegar Aqui um caranguejo Mordei meu fiofó Aqui Não vai ser gostoso E eu não sei Se o Wagner Desculpe o ambiente Aqui É pra mudar mesmo É num brau Tô num brau Desculpe É sorceiro Mas é porque A noite é diferente Também Sentar gravar uma faca A noite Porque não Não fica 100% Fica meio doido Mas vamos lá Aí o Wagner Tava com o livro Na mão E ele falou Essa é o meu novo livro Aí eu peguei o livro E o amparador dele Do lado dele O tempo inteiro Conversamos bastante Eu e o Wagner Tempão Já tive várias Projeções com o Wagner Essa foi muito lúcido Aí eu peguei Abri o livro E tinha Olha que interessante Isso foi confirmado O Dalto ficou assustadíssimo Ele falou Cara Que demais Eu não acredito Cara Você teve Não só a projeção Mas você teve Uma pré-cognição Ou seja Uma lembrança Uma lembrança Que vem do futuro Uma pós-cognição Chamaria Mas tudo bem É uma pré-cognição Uma cognição Uma lembrança Algo que vai acontecer ainda Aí o Foi o seguinte O livro Tinha lá Ó Dalto Desculpa Eu vou falar Para deixar registrado Isso ajuda muita gente Nas suas faltas Nas suas dificuldades Em ter fé Em achar que só vive Essa dimensão Não é verdade Aí eu tinha assim O livro do Wagner Não lembro o título Era um livro bem espiritual Falando sobre coisas boas Como sempre Claro E estava assim Editora Consciencial Ou Editora Lucidez Eu não tenho certeza Qual era o nome Desculpe falar isso O Dalto Estou divulgando logo Aqui Não sei se o nome é esse Também E eu falei Poxa Essa editora Na hora eu soube A editora é do Dalton Poxa O Dalton está fazendo editora Eu não sabia disso Está editando teu livro Eu sou consciente Poxa Legal Vou procurar Quando eu voltar ao corpo Vou procurar ver isso Eu falei pro Wagner Porque eu não sabia Que o Dalton Eu sabia que o Dalton Mantém um trabalho Muito legal De cursos De palestras De divulgação De várias informações Que ele é professor Que ele tem vários planos Mas não sabia Que ele tinha uma editora Aí beleza Eu voltei ao corpo Falei Não Deve ter sido Uma viagem minha Aquela parte Porque eu tive com o Wagner Com certeza Então eu vou ligar pra ele Pra confirmar também Não sei se ele vai lembrar Mas é normal Talvez ele tenha alguma lembrança Mas é Até aí Aí eu mandei um Um e-mail pro Lázaro E outro pro Dalton O Lázaro me respondeu A mesma coisa Ele falou Seu Rassau Não tivemos problema nenhum E o Dalton me respondeu Cara Que demais Você não teve Vai pra lá carangueja Você não teve só Uma pré-cognição Uma projeção Tem uma pré-cognição mesmo Seu Murilo ali Tá vendo eu gravar ali Você teve uma pré-cognição mesmo Aí eu falei Foi Porque ele disse Claramente Tem uma pessoa me olhando ali Aí eu escondi meu rosto Não liga não Ele disse claramente Que Que ele tá tendo Ele tem uma editora Que não divulgou ainda Eu não sei se o nome é esse Ele não divulgou a editora E que ele tinha mandado Tô divulgando aqui Pode me bater depois O e-mail pro Ele tinha mandado O e-mail para o Wagner Borges Pedindo ao Wagner Se ele quisesse Se ele tava afim De editar o livro dele Né E Exatamente isso Ou seja No mundo espiritual De alguma forma Isso já tá acontecendo Isso é muito interessante O Dalton ficou assustado Porque não tinha como eu saber disso Ele não tinha divulgado pra ninguém Ele tá começando a ideia E divulgou Quer dizer Ele não divulgou pra que ninguém roubasse a ideia dele Eu acabei de acabar com a ideia do Dalton Mas isso é importante A divulgação Pra todo mundo Primeiro A ver como a busca pelo equilíbrio da projeção Pela busca da lucidez Vale a pena Chega uma hora que a gente Chega a uma resposta legal Que a gente começa a chegar Algumas comprovações Inclusive isso foi uma comprovação Pra minha esposa Pra outras pessoas que estão do lado Porque eles também Às vezes tem as suas dificuldades Às vezes que sai do corpo diariamente Chega uma hora que não se preocupa tanto com isso E isso começa a fazer parte de você Vocês tem certeza Você não fica mais pensando se existe ou não Isso faz parte da gente como um todo Mas no caso de pessoas que tem mais dificuldade E isso é claro É como tem o princípio da descrença do Valdo Vira Que eu gosto muito Tenho dez minutos de vídeo já Mas vamos lá Faça seus experimentos Teste Vai ensino Não adianta você acreditar no que eu falo No que o outro fala A diferença nesse ponto Tá em cada um de nós Certo? Todos nós temos as nossas próprias diferenças E temos as nossas descrenças Não adianta eu falar a você que existe Ah, por que não põe o Saulo ou o Wagner Então pra sair do corpo? Cara, o mundo espiritual tá muito urgente Em detalhes muito maiores Do que a sua necessidade Mas o homem ia mudar Não ia, cara O fato de você conhecer o mundo espiritual Ou saber Não muda a vaidade Não muda o orgulho Não muda o controle das emoções Não muda E a espiritualidade sabe isso De forma muito profunda Sabe o que é você sair no mundo espiritual Como tá aqui agora, bem escuro? Encontrar seres sofridos Seres de dificuldades emocionais Encontrar situações de vários tipos Que puxam pra gente uma urgência A menor das urgências É chegar o homem aqui E falar Existe um mundo espiritual Porque não vai mudar o homem isso E ele não vai Eu tô lhe falando isso Você não vai Muita gente não tá nem aí pra isso Porque pode ser viagem Pode ser coincidência Porque pode ser um processo cerebral O homem não vai O processo é natural Da busca por isso É um processo que vem aos poucos Bom, vamos ao fac Esse foi o início do fac Você pode pular Eu vou até falar O fac só começa mesmo Aos 12 minutos Certo? Saulo Partindo da crença que Há lá fora Vários mundos habitados E que não os vemos Por mera falta de compreensão E adjetamento Tem a ver com o assunto Seria então Completamente desplanável As aparições de extraterrestres Sendo que os ETs Nada mais seriam Do que a gente Como a gente Só que em níveis diferentes De conscienciais Perfeito Queria saber Se você tem projeção sua Já teve o conceito Se está no planeta distante Eu não Eu já estive fora Do planeta Terra Não me lembro claramente Mas tem em alguns lugares Em naves extraterrestres Mesmo Não sei se são seres humanos Do futuro Se são extraterrestres Mas eu estive em naves E pode ser a loucura Porque ela foi uma maconha astral Moída, né? Estragada Mas é verdade E assim Eu não quero que Cada um tem sua experiência Mas Eles têm uma cultura Realmente diferente É a mesma coisa do homem Eles têm consciência De que um homem Nessa sua compreensão Tudo que a gente der pra ele Ele vai usar pra ganhar dinheiro Pra ficar rico Pra usar pão de frequência Só Vai passar os outros pra trás Esse é o nosso momento Consciencial ainda Não é porque as pessoas Se culpam muito O homem não presta O homem é torto O homem não é torto O homem não é torto O homem simplesmente Não é certo É diferente Ele não consegue ainda É uma criança Crianças não sabem andar Já pensou uma criança Que se rasteja Ah, não é torta Essa desgraçada Se ela não sabe andar Como é que você pode Chutar uma criança Só porque ela não sabe andar Ela sabe Não é que a criança É torta Por um gatinho É porque ela ainda Não sabe andar reta É o mesmo princípio De pensamento Só que por um ângulo diferente É torto sim Mas por que é torto Não é torto Ele só não é reto É o contrário É um ângulo diferente De observação É a consciência Do que nós somos Não é porque nós Cobramos muito Dos nós Criticamos uns aos outros Nós botamos o pau Falamos o mal Um dos outros O tempo todo Brigamos como se a gente Desejasse que o outro Fosse uma coisa Que nós não somos Perfeitos Então até esse nível De cobrança Mostra o nosso nível De consciência E por fim Não menos importante A minha curiosidade é Já desfrutou De uma experiência Sacopórea Numa rede Se balançando Eu já tenho uma técnica Eu como baiano Você sabe disso Na rede E eu fiz Eu já fiz alguma Por que? Eu movimento E me imagino movimentando Eu queria até que tivesse Um balançador de rede automático Que ficasse para lá E acabou Inventar esse troço aí Rede projetiva Que ajuda a sair do corpo A movimentação Digamos assim Dar um descolamento Uma soltura maior A sensação De balançar Acontece sim Certo? E eu já conheço Algum relato Alguém que fez Adentrar o suco Veja aí Eu fiz Eu fiz Essa técnica aí Legal Interessante Vale a pena O Valdo não fala Porque é muito científico Para falar Eu ando na rede Não Técnica da rede baiana Deitou Mexeu Não sei se voou Mas movimento Energia A Nádia Krauskai Correia Caramba Krauski Krauski Correia Sonho Saulo Espera aí Que meu papel Está meio amassado Aqui Porque caiu ali Na água Estou numa praia Depois eu mostro Um pedacinho ali Se é que vai dar Para ver Alguma coisa Aqui à noite Ali Estava perto do mal Agora Foi andar Andada Aí eu falei Vou sentar aqui mesmo Desculpe o faca À noite De novo Se eu pedir desculpa De novo Me batam Tem uns princípios Irrelacionados De novo Bote em um equipamento Que não vai acabar a bateria Que não vai desligar Que não vai interromper Se você só tem um notebook Mantenha o carregador na parede Dá um jeitinho de ela não parar Não ouça pela internet Para não ter bloqueio da internet Baixa ela para o seu computador Que fica mais fácil Né Nádia? De Santa Catarina E continue Ou então continue sem a técnica A técnica é só um apoio Certo? Ela facilita para você Deixa eu botar aqui Sentindo câmera Por você Não necessitar tanto De fazer sozinho Mas a técnica não é Para ser feita Somente pela faça A técnica é sozinho Né? Quem é essa? Neide Tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo Olha Você viu que eu estou de casaca aqui Que fica um vento alívio Aqui o tempo todo Né? Peraí Deixa eu agitar o negócio aqui Olha Olha Resumir o texto Espero que fique claro Tenho dúvidas Sobre cruzamentos de corrente Fui em Templo do Vale do Amanhecer Gostei desse lugar Me senti muito bem Muito legal O pessoal lá Há todo um processo Especial deles lá Mas é bem interessante É bem legal Passei aí duas vezes por semana Passamos por um atendimento E que é feito com a entidade O Preto Velho Uma dessas vezes Um deles me disse Que a minha mediunidade Já estava em desenvolvimento Me fez o convite Então para ajudar Na casa espiritual Muitas pessoas falam Que todo mundo Que está em mediunidade Na verdade Não é que está em desenvolvimento Quando você vai para um lugar desse A espiritualidade Não perdendo tempo Você aproveita da situação E bota a sua mediunidade Para desenvolver Então é normal também Que aconteça assim Não é que ela estava Ela desenvolveu A partir do momento Que você buscou Às vezes é assim Muitas vezes ela pega você em casa E você tem que correr Para um mundo espiritual Para um caso espiritual dessa Mas nesse caso Você teve a sorte De desenvolver A partir da sua busca Muito legal Isso é melhor Fui fazer uma verificação E descobri então Que sou o que eles chamam De apará Médio de incorporação Desde então É passado que O evangelho E tal É tipo Cursinho a domingo Ela está sendo evangelizada Foi bom É bom também Estudar é bom Não pelo lado É bom Foi no primeiro domingo Que nos foi dito Sobre o cruzamento de correntes Que seria algo Que poderia ser feito assim Como o uso De bebida alcoólica E o uso de drogas delíteis O que você me disse Sobre o assunto Eu gosto muito De mudar em umbanda Por exemplo Não sentir confiança Nos terreiros Perto da minha casa Posso receber Minha entidade em casa Moda umbanda Como café Cachimbo, bengala, roupinha branca Você tem que deixar Frequentar o vale Eu gosto muito de ir lá Forte abraço O espiritismo Especificamente Ele tem algum tipo De digamos assim De receio Do médium trabalhar em casa Não O médium não pode Trabalhar em casa O médium tem que trabalhar No centro Porque pode ter a sede Nesse ponto Tem alguma lógica Mas a lógica é simples Quando você começa A atender em casa Ou atender no Digamos De chapeidar espírito em casa Chama pouca atenção Os espíritos ao lado É muito normal Que sua casa Seja muito frequentada Mas uma casa De um espiritualista De qualquer pessoa Que é médium Que tem uma sensibilidade Um projetor Já é muito frequentada Então o fato é que Fazer trabalho Mediúnico em casa Como nem todo mundo Está preparado Digamos que seja Preparado Pelo conhecimento Pelas consequências Nem todo mundo da família Estuda a espiritualidade Às vezes um faz Outro não gosta Outro não quer nem saber Finge que não existe Ou não quer nem ouvir Então isso causa Com que os espíritos Acabem perturbando Aquela pessoa Para que o trabalho Da casa seja parado Porque incomoda A vizinhança Então um trabalho espiritual Ele tem uma certa proteção Mas isso não quer dizer Que você não possa receber Seu preto velho em casa Seu espírito guia Que é seu amigo Ele vai sempre lá O processo só É que tem que haver O equilíbrio de casa O ambiente de casa Nem sempre é o mais Na verdade É o mais agradável Para que você faça Todo tipo de incorporação De trabalho De recebimento Inclusive da compreensão Do que é um guia Um guia é simplesmente A presença mais linda Que você pode ter na sua casa Então é a presença Ele conhece seus defeitos Mas ao mesmo tempo Ele está É uma presença Digamos Digna É um cara legal Que vem visitar você Ele está sempre com você E principalmente No momento da incorporação Nem todo mundo Tem essa consciência Você pode continuar Frequentando o Vale Frequentando a Umbanda Na verdade Cada lugar que você for Você vai encontrar Coisas especiais E características A Umbanda Nem todo mundo gosta Por exemplo Do candomblé Do cachimbo De fazer Processos Digamos assim Mais ligado A matéria Como bebidas E as pessoas Têm um pouco De preconceito Porque é involuído Não tem nada De involuído A involução É uma coisa Muito relativa Falar mal dos outros E julgar os outros Isso é uma involução Se a gente parar Para pensar O uso da bebida É uma conexão Com espíritos Que fazem bem Mas trabalham De uma forma Mais material Digamos assim Outros O que é a bebida É um processo Que identifica Suas energias Para que a corporação Seja mais intensa Para aquele tipo De trabalho O processo Do vício As pessoas falam O espírito Tem que ser desmaterializado Ninguém é desmaterializado A não ser Espírito de porte maior O que eu estou falando Não é que a bebida Seja certa Não é isso Mas a forma Como nós a usamos Para o vício E o desequilíbrio É que causam As ligações Com espírito E desarmonia A verdade é que Se você Tem gente que usa O chá A wasca Que faz uma mudança Consciencial também Mas de uma forma espiritual Com ambiente preparado Então aquilo ali Há uma interação maior Há uma repercussão Mais positiva O processo De como você Utiliza determinadas coisas Agora eu pergunto É possível receber espíritos? É possível Sem charuto Sem bebida Também é Agora não é nenhum problema Utilizar de certos recursos Se a pessoa Se as pessoas falam Um é melhor que o outro Não Eles atendem pontos diferentes A gente sabe muito bem Que muito tempo atrás A Umbanda Ela foi criada Por causa da limitação Do espiritismo Que pelo menos A história conta sim A história De o médium Hélio Esqueci o nome dele Depois a Nod Fala o nome dele Nos comentários abaixo Sobre o começo da Umbanda Eles foram em Niterói Como é o nome dele? Nélio ou Hélio Uma coisa assim E esse médium Ele Os caboclos dos índios Na época Isso não era em todos os centros Mas especificamente Eles achavam que Os caboclos Que falavam errado Usavam charuto Não eram evoluídos Na verdade Eles eram espíritos simples E às vezes Não são só simples Eles aparecem como simples Mas são espíritos guias antigos De extremo conhecimento Que inclusive sabendo Para dar uma lição No homem Fechado Eles vêm assim Para ver o que eles vão falar Que diferença faz Um cachimbo charuto Ou não usar O que importa É o equilíbrio Por exemplo Eu falei isso hoje No texto Ah Eu sou vegetariano Eu sou vegano Eu sou evangélico Eu sou espirito É grande esmerda Legal Mas isso não quer dizer Tem muito cara aí Que inclusive Se alimenta bem Que está cheio de amargura Está cheio de processo Complicado dentro do coração Tem muita gente Que se diz espiritualista Que não está sendo sincero Consigo mesmo Que não está se sentindo Em paz de verdade É uma fuga da realidade Utiliza isso Para fugir da realidade Para não Não abre a lucidez Utiliza isso Para um processo De saída De explicação Para as dificuldades Próprias que enfrentam Então a espiritualidade Qualquer tipo de local Que nós vamos O que importa É a sutilidade É a felicidade A leveza Com que você faz a coisa A sinceridade Com que você transmite Seus conhecimentos Isso faz o diferencial De qualquer lugar Então isso eu te digo Vá no Vale do Amanhecer Vá na Umbanda Vá no Espiritismo Vá no Ciaec Ou não vá em lugar nenhum Vá em todos Mas o que importa É sentir-se bem No lugar que você vai Pode mudar Dez mil vezes Se você não estiver em paz Todo lugar que você for Você vai sair de lá Reclamando Ou se sentindo mal Porque você está buscando A paz lá fora E ela não está lá Ela está dentro da gente Todo lugar que você for Vai ter defeitos Até aqui na Cateola Eu estou com medo De um caranguejo Me dar uma beliscada Não vai ter paz Isso é assim Um abração para você Ened E busca sim Sua sutilidade De uma forma legal Vamos lá Estou com quantos minutos 24 Caraca Jéssica Tu escreveu Ah não O Alexandre Arizi O título é Jéssica Uma estrela Saulo Sempre tive sonhos Vulgarmente conhecidos Como os lúcidos Mas isso nunca me despertou A dedicação sobre o assunto Até que um ano atrás Tive um sonho Que realmente vi Algo diferente Que eu sonhava E por ter sido Causa disso Comecei a procurar Informações Que eu tinha tido Um dia normal Na minha vida Lembro de estar Ao longo do dia A noite Nunca mais vamos esquecer Tive um sonho Muito confuso Pelo menos Vou tentar relatar No início Estava fugindo Estou lendo rápido Aqui Algo que não consigo decifrar Mas é isso Eu já tive vários sonhos De estar fugindo Mas aí não vem o caso Sonhei que fui assistir O jogo do Grêmio Que sonhão Fui não ser fazer o que Não Sonho super lustro Eu fui vir o Corinthians Você foi pro Brau Mano Estou brincando Com uma garota Que eu não conheci Que eu não conheço E que nunca tinha visto Na minha vida E também não foi No estádio Atual Conhecido como Estádio Olímpico Mas sim Outro que acredito Ser o novo estádio Do Grêmio Arena Durante o jogo Com um rapaz Um rapaz muito boa Então Um jogo Uma sensação inesquecível Algo incomparável Com qualquer outra sensação Traz-se como Orgasmo Ou alucinações De Derivadas De drogas Ah O Grêmio ganhou o jogo Quando eu chegar no fim do jogo Na saída Nós começamos a fugir de novo É muito normal Essa coisa de fugir no umbral E essas variações De lucidez de baixo Projeção 100% lúcida Não existe Vai ter variação Certo Adentramos numa sala branca E naquele estado Eu não pude perceber nada Só queria saber Como encontrar ela novamente E se eu perguntasse a ela Você falou Que Ver novamente Me procura a Jéssica Ele falou pra ela Que Jéssica é uma estrela No mesmo momento Que eu comecei a associar Palavras com uma imagem Para conseguir se me lembrar Involuntariamente Daí em diante Me senti sendo puxado Mas o mais estranho Que eu via Que estava passando Era tipo uma favela E agora entendo Pois ao lado do novo estádio Do Grêmio Tem uma favela Até acordar Esses pensamentos Foram muito lúcidos Com que eu consigo Lembrar detalhes E porque eu não tive sonhos Parecidos com esse É claro Continue tendo sonhos Evolutários Tal Aí ele encontrou Um vídeo da Jéssica Ele bota um link aqui Ó Saulo Veja o que eu encontrei Depois eu vou botar Esse vídeo embaixo Para vocês verem também Ele botou Acho que é da Jéssica Jéssica Mas você está falando A verdade né mano Estou brincando Mas eu tenho que perguntar Porque coincidência É bem interessante Você vê que eu também Sou descrente né Eu sou bem Ele bota aqui Depois eu vou postar O vídeo para vocês verem também Diz que encontrou Essa Jéssica Fora do corpo Acho que achou no vídeo Não foi procurar ela Quem sabe né Agora cuidado né Para não ficar aí Ó A Luísa pergunta Por que eu não consigo Deixar de ser pessimista Boa noite Saulo Eu quero saber Por que eu não consigo Deixar de ver as coisas Com um lado positivo Tem que ver se isso Tem que ver se isso não é uma coisa Que você já tem em si próprio Na sua energia De tanto tempo que você faz isso Ou se não tem algum espírito Do seu lado Algum magnetismo forte Influenciando a pensamentos ruins Tem que ver se é seu Ou se não é Infelizmente só Eu não posso Estou desenvolvendo ainda A clarividência Tem algumas visões Mas pessoas mais preparadas Podem te ajudar nisso Eu sou fora do corpo Para poder ver isso Mas há indícios Que você consegue ver Há alguma chance De algo dar errado Mesmo que uma chance maior De dar certo Eu sempre empreendo A opção negativa E começo a imaginar Um monte de coisa Me acontecendo O estranho é que Quando eu era mais nova Em 18 anos Em 18 e 25 Eu via as coisas De mais otimismo Até sem medo Hoje em dia Eu vivo com medo Neurótico Ansiosa Imagina a pior das coisas Como deixar de ser tão pessimista Como já fui otimista Às vezes penso que o espírito Não sei Pode ser que seja Não dá para só dizer assim O que eu sei É que desde que eu comecei A morar sozinho Alguns anos Comecei a ficar muito Negativo e pessimista Do que o normal Pode ser mesmo E me sinto sozinha Mesmo sabendo que não estou Eu tenho um bom namorado A família é legal Mas não moro sozinha E sei que isso é um garcilho Para pensar muita bobeira E pensar coisas ruins Gostaria muito de passar Um dia sem preocupações E neurônios Mas isso parece cada vez Mais diante de mim Isso é muito ruim Sabe Luiz É verdade mesmo Estou há anos assim Não sei mais o que fazer É como se ele tivesse viciado Em pensar coisas ruins Se eu tivesse Se eu tivesse acostumado A pensar nisso Se fosse uma droga Ó É importante você Buscar ajuda Deixa eu mudar de braço Aqui que está pau Não estou sentindo mais nada Espero que fique melhor Buscar ajuda Ver o que dá para fazer Nesse ponto Para melhorar nesse ponto Que é muito ruim A sensação de ficar O tempo todo Pensando coisas Claro que não é bom E ver se não há Alguma influência Como você mora sozinha Tem que ver Se não tem algum espírito Por perto Até se aproveitando Dessa situação Não sei Tem que dar uma olhada Ou procurar Até uma ajuda De um profissional Um psicólogo Ou começar a ler Coisas legais Por que você não faz isso Começa a comprar Livros bons Livros de otimismo Ou livros que Qualquer coisa Que deixe sua mente Ocupada E não faça você Ficar parada Sem pensar nada Para de usar um pouquinho Mais somente Coisas que Sei lá Tem que pensar Tem que tentar mudar A sua energia pessoal E isso vai acontecer De você para você Você vai ter que dar Um gatilho nisso Também O esforço vai acontecer De todo jeito Entende? É bom dar uma olhadinha Com calma nisso Acho que você pode Direcionar isso Para um lado melhor É muito difícil O controle nisso O que parece fácil Para um Não é para outro Então eu falo assim Vale a pena Dar uma olhadinha Com carinho nisso Para não passar Isso pode ser uma fase Pode ser Em caso de que não fique Algo para você Para o resto da vida Se ainda é nova Vale a pena você começar A trabalhar em cima nisso Até você vai ganhar Experiência Para ajudar mais gente No futuro Dá uma olhadinha Com carinho nisso Cuida de si Lê Pega coisas melhores Começa a botar musiquinha calma Começa a combater Os pensamentos Não deixe eles darem Criarem raízes Toda hora que vem muda Mesmo que seja forçado Inicialmente Até que vai chegar Uma hora que você vai Ter uma assinatura energética Melhor para você mesmo E se tiver algum espírito perto Vá no centro espírita Vá no centro esotérico Faz é ver Que é o estado vibracional Que é uma técnica de proteção Também ajuda um pouquinho Mas quanto a pensamentos Não vai ajudar Se você não tiver equilíbrio De pensamentos Nada adianta o é ver O Darlison Faz a pergunta Uma dúvida Calma aí Vocês estão no escuro aí Não tenho medo do umbral Está tudo tranquilo Rapaz Que faca e grande Estou fazendo seu curso Estivés de astral E sou um grande admirador Tal Eu sou o que tal Hoje eu tenho uma dúvida Te perguntar Meu amigo é cético Eu queria provar ele Que existe vida após a morte É algo parecido Você vai conseguir não Isso é uma coisa Que a pessoa tem que ver sozinha Você pode tentar Fora do corpo Na projeção Mas mudar a concepção De uma pessoa Você não vai conseguir Não tem o direito De fazer isso também Ele tem que fazer isso Por si só Enxergar Se não quiser Nessa vida Talvez Vai na outra Mas o processo espiritual Da autoconfiança Da busca É algo pessoal Eu queria fazer a projeção Eu saio a tirar ele do corpo Eu já fiz isso Com algumas pessoas Cara, é impressionante Elas não creem Do mesmo jeito Acham que é sonho Acham que é coincidência Se prendem a matéria E vão-se embora A maioria delas Tem que ter muita convicção Muita experiência junto Uma coisa muito forte Um mentor da pessoa Ajudar Para que a mudança Aconteça mesmo Para mostrar Que existe algo mais Além do que a gente desencarna Seria possível fazer algo Desse tipo Que eu estei acima Mostrar ele Caso existe outra coisa De outra maneira Como eu estou estudando Sobre isso ainda E não tive experiência Sobre os corpos Estou perguntando Só para saber mesmo Sou um grande tal É isso Tenta Faz experiência Mostra para ele Tenta buscar Manda ele fazer Técnica energética Se ele não quiser Vai buscar ele Até um dia Ele vai lembrar Você vê Minha esposa Eu moro com ela Há um tempão Agora que ela está Começando a melhorar Esse ponto também Essa crença Essa forma de chegar Diferente Porque eu estou tirando Do corpo Algumas vezes A gente está encontrando A gente está vendo Várias coisas Que eu estou Tive a experiência Que eu estou tendo E outras pessoas Gravando Comprovando Então isso vai mudando Aos poucos O convívio Vamos lá Paulo Tente Tente Agora não espere lá Se não for Saiba Não se frustre Porque é normal Que as pessoas Continuem E mudem Quando tem que mudar Muda Uma experiência quase morte Uma coisa que acontece A pessoa muda Ou a dificuldade Aperta a pessoa No instante Ela vem a fé Bom O Paulo diz Monstros fora do corpo Das três vezes Que saia Saia do corpo Os quatro fui atacado Pô, peraí Tem um bicho me mordendo aqui Um monstro Vi monstros que me atacaram Essa noite E fui no sofá Da minha casa Do meu pai E percebi Que ela estava fora do corpo Quise andar pela casa Não enxergava quase nada Projeção cega Trabalho energético No frontal Só que aí apareceu Uma figura no corpo Que era a cabeça De bode e de homem E corpo de homem Que coisa maravilhosa E parou na minha frente E me deu a bronca Como foi Tô brincando O osso dele Ficar mudando De bicho Gente Aí eu senti uma coisa Muito ruim em cima de mim Aí eles fazem isso Pra amedrontar a gente Às vezes tem um processo Obsessivo em casa Ou o seu Ou alguém da família Eu brinco Mas é Eu falo sério também Eu brinco assim Fora do corpo também O bicho que tá pegando lá Eu tô brincando Porque é uma forma De combater também A forma negativa De enxergar E ver assim também Qual é o nome dela É Luana Luisa É É a Luisa Luisa Pensar positivo Brincar o tempo todo Forçar mesmo E não quis A energia dele E não quis mais ouvir a bronca Porque eu fiquei com medo Por que são esses montes Já vi outros três também São pessoas Já acabou o faca Vamos dar uma andada pela praia Agora eu vou respondendo A pergunta dele Pra gente terminar aqui Ah Deixa eu levantar aqui Não espere de mim Uma levantada muito Muito romântica Pronto Caraca Deixa eu guardar o faca aqui Calma Eles estão no umbral comigo Vamos andar no umbral Tá tudo bem Ah Vou guardar o faca Todo amassado Olha Deixa eu aumentar a canra Aí Aí é normal Deixa eu ficar assim É normal Que espíritos Tentem de todo jeito Atrapalhar a gente Fora do corpo Criar uma repercussão Mesmo mais drástica Pra que você continue Ou é normal também Que eles não queiram Muita gente ilustrada Andando dentro de casa Então eles fazem de tudo Para Digamos Bloquear Sua experiência Eu vou pra cá Porque tá muito vento Aí não dá pra ir pra lá não Pra bloquear Sua experiência De todo jeito Então procura assim Continuar tendo experiência Entrar em contato maior Com os teus mentores Vibrar positivo Pra essas pessoas São pessoas em desarmonia E não se grilar com isso Veja que é normal Não tente não sair do corpo Continue saindo Enfrente teus medos E chegue pra eles Com maturidade Bata papo Faça vibração Diga que não quer atrapalhar ninguém Mas também não quer ser atrapalhado É um respeito Porque São pessoas doentes Se você correr de um doente Você não tá afim de ajudar Ah, mas eu tenho medo O medo nada mais é Do que maturidade Tem que trabalhar isso Pessoal, fiquem por aqui Aqui no umbral Pra vocês Fiquem com Deus Deixa eu diminuir Muita paz Nuita luz aqui E a gente se fala Desculpa aí pelo faca à noite Aqui E valeu Valeu pelo faca diferente hoje Também gostei São 35 minutos Muita paz F.O.I. Fui